Primeiro som, as melhores versões, no estúdio mais moderno do Brasil. Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania. Não sou de falar, mas me peguei pensando em você. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Tô querendo louca, toca doida pra te ver. Me agarra, pega, mas sou tempo pra valer. Eu não sou de falar, mas eu quero você. Vira o foco, meta, nem consigo entender. Tipo mágica, foi rápido pra eu te querer. Mas baixa a bola, agora vem meu proceder. Se for parar, você fica. Se vai ficar, não brinca. Tô mais que uma conquista, não sou mulher da pista. Tirou a sorte grande, cuidado, não me espante. Sou diferente, quente, não demora, me garante. Se tu não quiser, eu quero menos ainda. Se fiz é pouco caso, eu quero menos ainda. Vai, ou fica, se decida. Tá na mira, seu tempo tá passando, tá. Mas se tu não quiser, eu quero menos ainda. Se fiz é pouco caso, eu quero menos ainda. Vai, ou fica, se decida. Tá na mira, seu tempo tá passando, tá. Eu não sou de falar, mas me peguei pensando em você. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Eu tô querendo louca, tonta, doida pra te ter. Me agarra, pega, mas se você for pra valer. Eu não sou de falar, mas eu quero você. Vira o foco, meta, nem consigo entender. Tipo mágica, foi rápido pra eu te querer. Mas baixa a bola, agora vem meu proceder. Se for parar, você fica. Se vai ficar, não brinca. Sou mágica, uma conquista. Não sou mulher da pista. Tirou a sorte grande, cuidado, não me espante. Sou diferente, quente, não demora, me garante. Se tu não quiser, eu quero menos ainda. Se fiz é pouco caso, eu quero menos ainda. Ou fica se descida, vai na mira. Seu tempo tá passando, tá. Mas se tu não quiser, eu quero menos ainda. Se fiz é pouco caso, eu quero menos ainda. Ou fica se descida, vai na mira. Seu tempo tá passando, tá. Ah, 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 ah.